Boa noite a todos e bem-vindos a mais um Direto ao Ponto. O tema de hoje é a proposta de alteração de lei sobre o regime geral da atividade e das instituições financeiras. Ela começou a ser discutida nesta sexta-feira na Assembleia Nacional. No essencial, essa nova proposta de lei abre mais espaço para supervisão e regulamentação financeira, como forma de minimizar os riscos de colapso do sistema financeiro como um todo, em defesa dos direitos e interesses legítimos dos clientes, de produtos e serviços financeiros, dos investidores e do próprio Estado. Entre as novidades da proposta, destacam-se a criação de um Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro e do Fundo de Resolução. António Stott é o meu convidado. Boa noite e obrigado por estares aqui mais uma vez connosco. O que eu te pergunto é qual é a importância desta lei, sendo que ela, ao ser aprovada, revoga a Lei 12-15 de 17 de junho, a Lei de Bases das Instituições Financeiras, que está em vigor. O que eu gostava de saber de ti é qual é a importância desta proposta para a vida do cidadão. Boa noite, Cusse. Boa noite, telespectadores e internautas. O principal benefício desta proposta para os cidadãos tem a ver com o facto da proteção dos cidadãos. Ou seja, a proposta prevê a criação, e falamos mais lá à frente, do fundo de resolução, vai permitir que, em situação em que os bancos estão em situações de necessidade de injeção de capital, não vai ser um capital público, mas sim do próprio sistema. Mas vamos falar lá à frente sobre esta questão e é objeto da nossa análise hoje. Exatamente. Trouxemos aqui primeiro um primeiro slide para passar a mensagem aos telespectadores, que as instituições financeiras não são só os bancos. Geralmente os bancos é a cara das instituições financeiras, mas em Angola exige pelo menos mais de 100 instituições financeiras. Só que elas estão agrupadas em função do objeto social e em função de algumas características próprias. Por exemplo, temos aqui um conjunto de instituições financeiras que estão agrupadas, sobretudo, na atividade de mercado de capitais e financeiras. Temos as sociedades gestoras de mercado regulamentados. Aqui estamos a falar, por exemplo, da Bodiva. A Bodiva é uma sociedade gestora de mercados regulamentados. Temos a sociedade gestora de organismos de investimento coletivos. Aqui, por exemplo, estamos a falar do BFA, gestão de ativo, do econômico fundo. E temos organismos de investimento coletivo. São outro tipo de fundos de investimentos. Na verdade, aqui, para o telespectador perceber, quando falamos de organismos de investimento coletivo ou de fundos, geralmente associa-se a algo que acontece muito na nossa realidade, sobretudo no mercado informal, que é a questão da sócia. Dois indivíduos unem-se para financiar ou adquirir um determinado bem. E depois partilhar este bem. Depois partilham. O objetivo aqui é partilhar o bem. Exatamente. Mas os organismos de investimento coletivo e os fundos têm o mesmo propósito. Só que o objetivo é repartilhar a rentabilidade e depois recuperar o capital investido. Temos as sociedades corretoras de valores imobiliários. Temos os peritos e avaliadores de imóveis. Isso é importante, sobretudo, aqui na questão da avaliação dos imóveis para servir de garantia ao sistema financeiro. Ou seja, quando nós fazemos uma transação, queremos dar uma garantia a um banco. O banco exige que há um avaliador certificado pela Comissão de Mercados Capitais que diz, olha, o imóvel vale X, só assim é que o banco aceita aquele valor do ativo. Por outro lado, temos um outro grupo de empresas ou instituições financeiras ligadas aqui à questão do risco, que são as seguradoras e os fundos de pensões. Cá nos fundos de pensões também temos a sociedade das gestoras de fundos de pensões, ou seja, o fundo em si é mais uma questão de sócia. E aqui as sociedades são, a sociedade de gestoras de fundos de pensões é que faz a gestão destes fundos. Por outro lado, temos as sociedades ligadas aqui à questão muito de pagamentos, levantamentos, movimentação propriamente de dinheiro, que são reguladas pelo Banco Nacional de Angola. Temos as instituições bancárias, as casas de câmbio, as sociedades corporativas de crédito, dentre outras. Temos os escritórios de representação de bancos com sede no estrangeiro em Angola e, na verdade, são estes aqui o conjunto de instituições financeiras, porque a lei é a lei das atividades e das instituições financeiras em Angola. Não se resume única e exclusivamente a bancos? Não, não se resume única e exclusivamente a bancos, é muito mais. São os bancos são 23, se adicionarmos as seguradoras, as sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo e outras sociedades podemos estar a falar de mais de 100 instituições financeiras. Essa proposta que começou a ser discutida agora na Assembleia Nacional e em função da proposta que nos trazes, é uma discussão que não é propriamente nova. Portanto, nós já vemos desde o início da década de 90 que está a fazer sucessivas alterações à lei. De facto, sim. Eu aqui digo que os bancos em Angola, apesar de pesar, são as organizações menos desorganizadas. Por quê? Porque isso espelha que quer o Banco Nacional de Angola, enquanto regulador, quer os próprios bancos, eles têm uma cultura de melhoria contínua. E a lei vai alterando em função da realidade concreta. Em 91, estamos a falar aqui da Segunda República, criou-se a lei orgânica do Banco Nacional de Angola e das instituições financeiras. Em 97, houve uma necessidade de conformar aqui a questão da lei do Banco Nacional de Angola. Em 1990, 23 de abril, voltou-se a alterar aqui a lei das instituições financeiras. Em 2005, em 30 de setembro, voltou-se a alterar a lei das instituições financeiras, que é a lei 13 barra 5. Em 15 de junho de 2010, alterou-se a lei do Banco Nacional de Angola. Em 2015, que é a lei que está agora em vigor, voltou-se a alterar aqui a lei das instituições financeiras, no dia 17 de junho. Agora, estamos em uma assembleia, uma nova proposta de alteração. Isso espelha que o setor financeiro está em constante evolução para adaptar-se às várias alterações que a realidade é boa. Se nós tivéssemos muito mais tempo, iríamos olhar para o que é que elas foram evoluindo ao longo desse tempo. Vamos nos focar apenas na proposta que está neste momento em cima da mesa. O que é que ela traz de novo? Por que é que se quer alterar a lei 12 barra 15 que está em vigor? Tudo deve-se, sobretudo quando nós olhamos para os relatórios e contas dos bancos nacionais, sobretudo o relatório do BPC, e combinamos, por exemplo, com o relatório do Banco Econômico, começamos a perceber o que motivou a criação dessa lei. Houve algumas alterações ao nível de, chamamos de governança corporativa, estamos a falar da relação dos órgãos societários, o controle interno, compliance, dentre outros, porque esta é uma das características que se exigia ao BPC, ao Banco Econômico e outros bancos, mas também estamos a falar, por exemplo, da proposta aqui de para comatar um vazio, que trazemos aqui, por exemplo, temos uma proposta, a motivação foi comatar um vazio referente à liquidação das instituições financeiras. A lei 13 barra 05, ela revogou um decreto que era específico para a liquidação das instituições financeiras. E as instituições financeiras de 2005 a 2000... Dissolução e liquidação. E liquidação, exato. O que é que isso quer dizer, na prática, para fazermos entender quem está lá em casa a vermos a esta hora? Na verdade é que a lei tem que prever, e neste caso não há, temos que fazer recorrer à lei das sociedades comerciais. Liquidação quer dizer fechar a empresa, fechar a instituição financeira e desfazer-se dos bens. Ou seja, os sócios vendem a empresa, fecham a empresa e ponto final. E isto não pode acontecer com base na lei das sociedades comerciais, porque é porque as instituições financeiras têm uma característica que o risco, chama-se até risco sistêmico, que pode... Os sócios não podem, de noite por dia, decidir fechar, porque têm responsabilidade com os depositantes, têm responsabilidade com os credores, e isto deve ser gerido de outra forma e tem que cumprir aqui as regras que o BNA impõe. Na verdade, há um artigo na lei das sociedades comerciais que diz que, por exemplo, se uma instituição, uma empresa tiver resultados líquidos negativos na ordem de 50% do valor do capital da empresa, então tem que criar aqui uma Assembleia Geral que é para liquidar a empresa ou aumentar o capital. E as instituições financeiras não podem estar a esse critério, até porque têm que cumprir aqui as regras do capital mínimos regulamentares. Esta lei veio como atar este vazio do ponto de vista jurídico legal. Selecionamos também uma outra questão que tem a ver com maior independência política da supervisão. A lei retira da jogada o Ministro das Finanças, enquanto coordenador do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, retirou o Ministro das Finanças destas funções. O Executivo deixa de ter interferência nas questões ligadas ao sistema financeiro. E para isto criou-se o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro. E outra questão que nós trazemos, que achamos também que é novidade e devemos perder algum tempo a analisar e a discutir sobre ela, tem a ver com o facto da criação, aqui estamos a falar da elevada disposição do Estado, mas era a criação do fundo de resolução. Exatamente. A criação do fundo de resolução vai permitir... Que é, na verdade, o tema que trazemos para a conversa de hoje. Vai permitir-nos, aqui, primeiro, garantir a gestão do risco sistémico, ou seja, os bancos vão partilhar o risco, e, por outro lado, vai proteger o contribuinte na questão em que o Estado tenha a necessidade de injetar algum capital nos bancos em falência, seja público ou privado. Nós vamos entrar um bocadinho mais lá para frente para o detalhe deste aspecto a que te referes, até porque nós temos situações concretas do nosso sistema que podem ser usados, que é para clarificar o assunto que está em análise. Mas, antes disso, vamos só olhar para o que tu te referias há pouco em relação à independência política da supervisão. E dizias, então, há pouco que o Ministro das Finanças deixa de fazer parte, deixa de ter interferência neste órgão. Neste órgão. De facto, se o curso se lembrar, quando falámos da representação do Banco Econômico, falámos que houve uma orientação do Banco Nacional de Angola e do Ministro das Finanças para se injetar 416 mil milhões. E o que nos fazia a espécie porquê o Ministro das Finanças está envolvido nas transações com o Banco Econômico. Na verdade, é porque o Ministro, na altura, ele era o coordenador do Conselho Nacional de Estabilidade... É, até agora, atualmente é o coordenador do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira. E tendo a questão do Banco Econômico, uma questão que põe em causa a estabilidade do sistema financeiro, então, há uma intervenção direta do Ministro das Finanças. A proposta diz-nos que o Ministro das Finanças deixa de fazer parte do Conselho de Supervisores. O Banco Nacional de Angola, que era o coordenador adjunto, passa a ser o presidente do Conselho de Supervisores e as demais entidades permanecem com as suas funções. As demais entidades são os presidentes do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores e da Agência Angolana de Regulação de Seguros. Também devem fazer parte desse Conselho os membros dos órgãos de administração com o Peloro da Supervisão. Estamos aqui a falar o membro do Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola com o Peloro da Supervisão, o membro da Comissão de Mercados de Capitais com o Peloro de Supervisão e o membro da Arceg com o Peloro de Supervisão. Mas, no fundo, quando nós olhamos para isto, apesar do Ministério das Finanças ter saído, apesar do Ministério das Finanças ter saído, o Governo ainda vai continuar a ditar, porque vamos ver lá na frente no fundo de resolução, é que o Ministério das Finanças é que vai indicar um dos membros que vai fazer parte do fundo de resolução. Exatamente. Sobre o fundo de resolução nós vamos falar depois do intervalo que vamos fazer agora. Eu convido-lhe a continuar conosco. Disse-lhe há pouco. É um curto intervalo. O meu convidado de hoje é António Stott. Estamos a falar da lei que está neste momento em discussão, que tem a ver com a lei de bases das instituições financeiras. É um curto intervalo. Como lhe disse, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Uma vez mais, boa noite. Estamos hoje no Direto ao Ponto a falar do regime geral da lei sobre... Estamos a falar da lei sobre o regime geral de atividade e das instituições financeiras. Assim é que está certo. Uma lei que começou a ser discutida na Assembleia Nacional. O meu convidado é o economista António Stott. Nós falávamos há pouco das principais novidades deste diploma, que está a ser analisado pelos deputados da Assembleia Nacional. Entre as principais novidades estão com a criação do Conselho de Supervisão do Sistema Financeiro e do Fundo de Resolução. Nós vamos agora falar do Fundo de Resolução. Até porque há uma grande dúvida relativamente a esta medida, até porque nós olhamos um pouco para aquilo que é a realidade mundial do sistema financeiro e temos assistido a constantes problemas com as instituições financeiras. Nós adotamos o mesmo modelo, a mesma medida. É por aí que se resolvem os problemas que nós temos com o sistema financeiro? A princípio, aqui a proposta da lei visa, colomatece a situação, mas da proposta à implementação há um grande caminho a percorrer. E na verdade é que o Fundo de Resolução visa o apoio financeiro às medidas de resolução, porque quem vai determinar se um banco entra em resolução ou não é o Banco Nacional de Angola. Uma vez decretada a necessidade de resolução do banco, então o fundo entra com o suporte financeiro a estas medidas. Como é que isso acontece? Vamos supor o que aconteceu com o Banco de Poupança e Crédito, em que o BNA atualmente tem um programa de reestruturação e a necessidade de injetar dinheiro. Se repararmos, no ano passado, em 2019, o Estado injetou 100 mil milhões de dólares de quanzas ao BPC com títulos de dívida pública. Numa situação desta, em que se existisse o fundo, seria o fundo a emprestar dinheiro ao Banco Nacional de Angola, ou a subscrever parte do capital do banco, ou então devia garantir os ativos ou passivos do banco de resolução, poderia conceder empréstimo à instituição de crédito de resolução, nesse caso o Banco de Poupança e Crédito, ou adquirir ativos da instituição de crédito de objeto de resolução, ou então substituir determinados créditos elegíveis. E o que é que acontece? Quem são os participantes do fundo? Vimos que na nossa realidade tem sido o Estado a injetar dinheiro, que é dinheiro dos contribuintes, uma vez que são receitas fiscais. Neste caso, os participantes serão os bancos angolanos com sede em Angola, e as filiais e circunstâncias dos bancos estrangeiros com sede no exterior. Também aquelas e todas as outras instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco Nacional de Angola. Ou seja, é aqui que parte a questão da proteção do contribuinte. Não será o contribuinte a financiar um banco em situação de falência ou em situação de apoio, mas sim serão os próprios participantes do sistema financeiro, nesse caso os bancos. Todo este exemplo do Banco de Poupança e Crédito é um banco público e, por via disso, o Estado interveio e injetou dinheiro. Mas nós tivemos muito recentemente também a situação do Banco Económico, que antes da necessidade que tem neste momento de injeção de capital, já esteve lá atrás, inclusive daí a alteração da estrutura acionista, inclusive do nome. Ou seja, para a nossa realidade, nós temos essa intervenção no Estado, quer nos bancos públicos como nos bancos privados. Atualmente, o Estado vai ser sempre o último garante do sistema financeiro. Sendo um banco público ou um banco privado, se os bancos tiverem dificuldades para salvaguardar o sistema como um todo, será o Estado a injetar dinheiro ou a intervencionar no banco, na ausência do fundo de resolução. Não. Daí que, se nós repararmos, de 2013 a 2019, olhamos para a estrutura, por exemplo, do Banco Económico, que é o exemplo que traz, 70% de uma empresa pública. E diretamente foi o Estado que injetou dinheiro ao Banco Económico, passava a guardar o sistema financeiro como um todo. De onde é que vai sair o dinheiro para injetar nos bancos que tiverem com problemas? Nas instituições, no caso, porque isso não se cinja apenas aos bancos. Na verdade, o que vai acontecer, e eu acho que a pressa do proponente desta lei, é para garantir que quando, sobretudo o Banco Económico e o Banco de Poupança e Crédito, porque eles não passaram na avaliação da qualidade dos ativos, quando chegar a altura de intervencionar nesses bancos, temos o fundo constituído. Apesar de não ter recursos o fundo, então eles podem recorrer empréstimo ao Estado. Já não vai ser um investimento, uma oferta do Estado, entre aspas, mas sim o Estado vai emprestar ao fundo e o fundo depois vai restituir. Nós temos exemplos concretos que podemos recorrer para dizer que isto é possível. Exatamente. Não, temos exemplos e acho que temos aí um slide, mas era só para, antes de irmos para lá, era só para explicar como é que isto impacta no contribuinte, porque falar que protege o contribuinte muitas das vezes não consegue se perceber. Se nós olhamos para o Orçamento Geral do Estado de 2019, constante na conta geral do Estado de 2019, as receitas não financeiras foram na ordem de 6 bilhões e 610 mil milhões de quanzas. E as despesas não financeiras foram na ordem de 5 bilhões e 15 mil milhões de quanzas. Ou seja, temos aqui um saldo positivo na ordem de 1 bilhão e 595 mil milhões de quanzas. Ora, as operações financeiras que têm a ver com essa injeção de dinheiro nas empresas públicas, não só do sistema financeiro, e do pagamento da dívida e outras operações financeiras, absorveram a totalidade de saldo positivo. Isto é uma informação importante, por quê? Porque aqui chegamos à conclusão que a ministra das Finanças, quando diz que a dívida pública angolana tem sustentabilidade, de facto, olhando para esses dados, tem. Mas também traz outra informação que põe em causa o comprometimento com a consolidação fiscal e com a redução da dívida. Porque são as operações não financeiras que têm absorvido parte do saldo positivo e ainda acrescentam, ou seja, adicionam o valor da dívida. Estamos a falar que temos um saldo positivo de 1 bilhão e 595 milhões, menos 1 bilhão e 902 milhões, que são as operações, o saldo líquido das operações financeiras, temos um aumento da dívida de 307 milhões de quanzas. E olhando-nos aqui para esse gráfico, por exemplo, a orientação que foi dada para injetar 416 milhões de quanzas no Banco Econômico era superior à aquisição de bens e serviços, ou de serviços de bens nesse caso. E era quase... Isto no orçamento de 2019. E era quase o orçamento em serviços e em subsídios. Ora, estamos aqui a dizer, se estes montantes não fossem utilizados... Na verdade, não aconteceu, mas era uma proposta. Se estes montantes não fossem utilizados... Se fossem utilizados. Se fossem utilizados para financiar o Banco Econômico, nós teremos aqui um aumento da dívida na ordem de 700 milhões de quanzas. Ou se estivesse disponível, podíamos aumentar aqui os gastos e podíamos até aqui tentar aquecer um pouco a economia porque acontece numa situação de recessão. Temos dois exemplos paradigmáticos de como esta situação impacta diretamente no nosso sistema. E mais uma vez escolhemos o Banco Econômico e o BPC. Por quê? Porque a lei prevê que trata-se situação de risco, ou seja, risco de perda da autorização, ou seja, deve ser intervencionado quando os prejuízos absorvem o capital próprio. E verificamos que o BPC, no seu relatório de 2019, o capital próprio foi absorvido pelos prejuízos. Aconteceu mesmo em 2018 com o Banco Econômico, porque o Banco Econômico até agora ainda não publicou as contas em 2019. E os ativos são inferiores às obrigações. Ou seja, temos o BPC, que era o Banco Econômico, sobretudo o Banco Econômico, quando reverter aquela operação com aência de 3 mil milhões de dólares, as obrigações serão superiores aos ativos. Daí vão haver a necessidade de intervencionar esses bancos, provavelmente em 2021. Daí a pressa do legislador em aprovar essa regulação. Não avaliamos aqui a impossibilidade de incumprimento, porque é evidente, mas a seguir trazemos já o exemplo concreto da nossa realidade. Exatamente, é no slide que se segue. Aqui para dizer aos telespectadores que o que nós estamos a dizer já aconteceu em Angola e provavelmente se não se aprovar a lei e não se implementar o fundo de resolução vai voltar a acontecer. Estamos a falar que de 2015 a 2019 o governo injetou ao Banco de Poupança e Crédito 621 mil milhões de Coanzas, dos quais 993.151 milhões para o Instituto Nacional de Segurança Social, 62.101 milhões para a Caixa de Segurança Social da Asfá e os restantes 465.750 milhões do Estado de Angola. Só para termos a noção da dimensão do valor, 621 milhões, a taxa de câmbio do mês passado vai dar cerca de 1.000 milhões de dólares. 1.000 milhões de dólares atualmente é 40% do que o FMI já nos deu, é mais alto de todas as dívidas que nós temos por credor, excepto com o Banco Mundial e com a China. 621 mil milhões é quase metade do valor do PIN, do Programa de Intervenção Integrado nos Municípios. Ou seja, estamos a falar de muito dinheiro que o Estado gastou com o Banco de Poupança e Crédito. O mesmo também aconteceu com a operação do Banco Econômico, em que o Estado injetou cerca de 57 mil milhões. Essa informação nós podemos encontrar nos relatórios e contas dos respectivos anos destas duas instituições, que é o Banco Econômico, que é o BPC. Já mesmo para concluir, tu dizes que nós estamos diante de uma boa intenção, mas isso só não chega. O que é preciso mais? Na verdade, quando olhamos para o fundo de resolução, realmente devemos aprender com a experiência. Por exemplo, eu digo aqui elevada exposição ao Estado. Por que é que devemos evitar elevada exposição ao Estado? Porque se o fundo visa proteger o contribuinte, se todos os recursos do fundo forem aplicados em dívida pública, quando o fundo precisar de recursos, o Estado vai ter que emitir mais a dívida, que é para intervencionar no banco. No fundo, está aumentando a dívida pública e a conta producente sobre o objetivo do próprio fundo. Por outro lado, e o que devemos garantir, é a definição da política de investimento do fundo. A grande omissão desta lei é que não especifica a política de investimento. Corremos o risco de acontecer... Quando dizes política de investimentos, a falar exatamente de quê? Estou aqui a dizer como é que o fundo vai alocar os recursos. Ou seja, o fundo vai recolher os recursos dos bancos, mas o dinheiro não pode ficar parado, então ele tem que investir. Para investir, então, aqui a política vai dizer, não, não podemos ter até 50%, por exemplo, em obrigações do Tesouro. Temos que investir em obrigações, não do governo da Venezuela, mas sim norte-americana. Ou seja, o X% tem que ter depósito à ordem. Ou seja, criar aqui uma estratificação, ou seja, umas bandas para o investimento. Para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o fundo soberano. Exatamente. E eu ia colocar exatamente essa questão, porque nós temos... Fica-se um pouco com a ideia de que basta criar um fundo que os problemas são todos resolvidos. Não, não, cria-se o fundo a intenção, mas depois a implementação temos que ter muito cuidado, porque a questão da política de investimento, como estamos a falar de uma lei, devia estar nesta lei, que é para garantir que a aplicação destes recursos não esteja ao livre abril da Comissão Diretiva. Por outro lado, trazemos aqui a aplicação em ativos de elevado risco. Já mesmo para concluir, Stott. Para concluir, ativos de elevado risco devemos prevenciar ativos de curto prazo, porque o fundo nunca sabemos quando é que vai se precisar. E no final, deve-se partilhar aqui a estrutura do custo. Quando falamos de fundo, não temos que pensar necessariamente no edifício novo, novos carros, novos gestores. Ou seja, aqui pode-se partilhar a estrutura de custo com o fundo de garantia de depósito e com o Banco Nacional de Angola. Pode-se usar a mesma estrutura de recursos humanos, a mesma estrutura tecnológica e de informação, usar a mesma estrutura física em si, os mesmos seguranças, ou seja, usar a mesma estrutura... Não há mordomias a mais para os membros desse... Dessa comissão de diretiva, até porque são membros do... Um vai ser membro do Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola e o outro vai ser alguém indicado pela Ministra das Finanças. Exatamente. Muito obrigado, António Stott. Obrigado com você. Nunca é demais recordar que estas alterações à lei 12-17 de 15 de junho consta do pacote de medidas estruturantes do acordo de financiamento ampliado assinado com o Fundo Monetário Internacional, sendo que, numa entrevista recente concedida pelo representante do fundo em Angola, as reformas ao sistema financeiro eram as que estavam mais atrasadas. Esta lei já deu entrada, já começou a ser discutida na Assembleia Nacional, mas ainda falta a lei do BNA. Quando elas vão ser aprovadas? É uma incógnita. Está tudo dito por hoje. Boa noite. Continuação de um bom fim de semana. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema, aqui no Direto Aponto.